O caixa bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é fulgada E as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Fudei, pás, puta Fudei, pás, puta A carroça é uma caixota Mas eu sinto a boca junto Fudei, pás, puta Fudei, pás, puta Fudei 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 Tudo para o nosso Fudei